Só queria muito amor Só queria muito amor Aproveita a natureza, maravilhas, belezas Bondade e saúde são grandes riquezas O amor não está dentro do concreto Está no coração, meigo e sincero Estar no sorriso, no aperto de mão Estar na palavra transformada em canção O amor vem no gesto, puro e leal na ação Honesta no melhor do emocional A dificuldade é um degrau de subida Quando você sobe, fica mais forte ainda De boa, passivo, com você mesmo Diante da fraqueza, é que nasce um guerreiro O tempo é valioso, saiba aproveitá-lo Seja respeitador, pra ser respeitado Passadas e passadas, me traz experiência Matéria harmonizada, família, convivência Só queria muito amor As tu se esquece e pode Só queria muito amor Aqui na hora certa, usa percepção Mente correta, faz revolução O bem traz a calma, o amor renova a alma É bom demais, mente a paz igual Inteligente, decente, é suficiente Pra viver num mundo de caráter diferente Nobre e valente, cérebro hostil Cada um é cada um e ninguém se repetiu Vem da terra, a boa, a boa energia Entusiasmo é quem prospera, dá mais vida, alegria É só procurar o correto que vai ver Vida dá mais vida pra você viver Por isso é bom ficar sempre tranquilo Por isso é bom agir recavido Por isso é bom você entender O que se dá a vida, vida dá a você Só queria... Muito amor... É bom amar, saber que é amado Subconsciente, sempre apaciguado Olhar ao redor, ver a mão amiga Fazer o certo, respeitando a vida É bom saber que amanhã o sol vem Que atitude honesta é o que convém Apetite de alegria, sede de saúde Respirar, sintonia, tomar banho de atitude Siga adiante, não olhe pra trás Siga o caminho, o caminho da paz Vida bem vivida é com saúde e bondade A vida é valiosa e não tem blindagem Fazer boas ações, traz boas reações Pensar no amanhã sem ter ilusões Viver com respeito, ser positivo Seguir o caminho, calmo e tranquilo Só queria... Muito amor... Acho um skate e bote Só queria... Muito amor... Presta atenção, realize sua meta Guarde na mente só Boas ideias, parceiro da verdade Absorva o melhor A fé move montanhas, você nunca está só Euforia de prazer, deixa o amor amar você Futura a Deus pertence, ninguém pode prever Por isso é bom você aprender O que se dá a vida, a vida dará você Presta atenção, realize sua meta Guarde na mente só Boas ideias, parceiro da verdade Absorva o melhor A fé move montanhas, você nunca está só Euforia de prazer, deixa o amor amar você Futura a Deus pertence, ninguém pode prever Por isso é bom você aprender O que se dá a vida, a vida dará você Só queria... Muito amor... Acho um skate e bote Só queria... Muito amor... Acho um skate e bote 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 A CIDADE NO BRASIL